Em meio a tantos jogos grandes que iriam lançar esse ano sendo adiado, muitos pensam que o ano basicamente acabou pra jogos tendo só God of War ali pra frente. Porém hoje nós vamos mostrar alguns jogos aqui que vão sair ainda em 2022, a princípio todos eles, e que ainda tem jogos que dá pra dar uma animada, um up no ano que podem ser extremamente interessantes. Vamos comentar sobre esses jogos que vão lançar ainda no ano de 2022 e que você pode ficar de olho em alguns deles. Então, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Little Devil Inside com certeza chama atenção pelo seu gráfico minimalista e fofinho, porém em si o jogo não é tão fofinho assim. O jogo se passa na era vitoriana, onde o personagem principal chamado Billy, que é um espadachim, ele foi contratado por uma equipe de pesquisa para poder viajar ao mundo em busca de coisas sobrenaturais e incidentes um tanto estranhos. E pra isso você vai viajar este mundo durante o jogo. São diversos cenários e ambientes diferentes onde você vai passar, com combates e elementos também de sobrevivência. Tudo isso junto a um estilo artístico muito bonito e que chama muita atenção pelo seu visual e pelas suas cores. Sem dúvidas, Scorn chamou atenção desde o seu primeiro trailer por causa dos seus visuais únicos. É um jogo conhecido do gênero biopunk. Aqui nós passamos num ambiente alienígena controlando um personagem que parece que não tem pele e é uma espécie de humanóide. E ele está num planeta alienígena cheio de criaturas estranhas e meio que orgânicas com tecnologia. Na verdade o cenário inteiro desse jogo é tanto claustrofóbico e bizonho por causa de que é tudo meio que carne com coisas eletrônicas, sabe? É muito bizarro e muito curioso esse visual. Ele me lembrou um pouquinho os cenários de Agony, que é até legal, mas o jogo em si era horrível, por favor não seja igual ao Agony. E chamou muita atenção por causa disso. Um jogo em primeira pessoa onde você vai explorar esse ambiente hostil e descobrir o que está acontecendo aqui. Muito interessante, pode chamar a atenção dos caras que gostam desse gênero, mas terrosão. Force Poker sem dúvida é um dos títulos que mais está chamando a atenção esse ano, talvez apenas atrás de God of War. Porém, eu coloquei ele aqui, mas já está ronando alguns rumores que ele pode ser adiado para 2023. Mas como ainda não foi, ele está inserido neste vídeo aqui e é tudo base de rumor por enquanto. Eu espero que não seja verdade, porque parece que querem adiar para colocarem Final Fantasy XVI num lugar. Não é nenhuma questão de problema de desenvolvimento a princípio. Mas inicialmente está previsto para outubro desse ano e é um jogo de RPG de ação em mundo aberto. A jogabilidade desse jogo parece bem fluida e a liberdade de passeio por esse mundo aberto parece também muito divertida de se fazer. Aqui nós controlamos uma personagem órfã que vive em Nova York chamada Frey e que ela foi levada para um outro mundo que é o mundo de Force Poker onde se passa o jogo. Nesse mundo é um mundo medieval totalmente muito mais no passado do que ela vivia em Nova York e é um mundo fantástico, cheio de criaturas, inclusive dragões gigantes e etc. E nesse local existe uma maldição chamada Break causado por umas criaturas, porém por algum motivo essa maldição não oferta a protagonista do jogo. O jogo chama muita atenção tanto pela sua exploração e pelos detalhes visuais do seu mundo aberto que está muito bonito, o que deixou a galera muito animada para esse título. E nós temos a Plague Tale Rackham, que é uma continuação de Plague Tale, o primeiro jogo. O primeiro jogo era muito interessante e possuía mecânicas de combate e de puzzles muito legais. Aqui a gente tem uma nova infestação de ratos, assim como no primeiro jogo, onde você que é a personagem principal Amicia e Hugo, o seu irmão, que tem poderes de controlar esses ratos, vão viajar para um outro local onde essa peste vai voltar e você vai ter esse problema novamente com infinitos ratos. O jogo é muito bonito graficamente, olhando agora como ele vai estar, ele já era bonito o primeiro jogo, o segundo está muito mais bonito com a evolução e sem dúvidas é um dos títulos de single player, jogos curtos que são muito interessantes e do início ao fim ele te prende e tem mecânicas que são muito divertidas, seja você controlar ou você lidar com esses ratos que aparecem em milhares, é muito interessante e divertido pra caramba. Talvez o meu título mais esperado agora, daqui até o final do ano, talvez até um pouco mais que o próprio God of War, é Hogwarts Legacy. O jogo de Harry Potter que todos os fãs de Harry Potter queriam, aqui o jogo se passa em outra época, sem os protagonistas do filme, porém, é tipo um mundo onde você vai viver a sua escola de bruxo, você vai poder criar seu personagem, você vai poder customizar, você vai poder ir pra casa ali que você for designado, você vai ter aulas específicas de coisas relacionadas a magia, poções, arte das trevas, tudo que um fã de Harry Potter sonha, aí você vai ter voo com a vassoura, você vai poder explorar um mundo que, bem grande aparentemente, vai ter o combate de ação com varinhas, magias e feitiços que você pode lidar com inimigos de forma diferente, é um jogo que parece estar maravilhoso e é o meu título favorito desse ano, depois de já ter zirado Elden Ring, estou muito ansioso pra ele, espero que não seja adiado, porque esse jogo parece muito lindo. E nós temos aqui DNF Duel, da mesma criadora de Guilty Gear Strive, um jogo de luta muito bonito, com gráficos cartunizados e personagens interessantes. Pra quem curte o gênero, ele tem uma pegada muito legal e divertida, os personagens são muito interessantes, desde o visual, as mecânicas de luta e gameplay. Eu joguei o beta dele, tive a oportunidade de jogar, e eu que sou um noobzão em jogo de luta, eu consegui até que me acostumar e ter uma curva de aprendizado muito boa com esse jogo. Então, graficamente, ele é muito lindo, e na gameplay também, ela é muito interessante. Ele está previsto pra sair já no próximo mês, em junho. Nós temos um título não tanto falado aqui, que é o Sengoku Dynasty, que é um jogo de sobrevivência que se passa totalmente no Japão, como diz o nome, né, na era Sengoku. E aqui, você pode fazer vários tipos de caminhos, você pode trilhar caminhos de líder, de artesão, de guerreiro, e você pode construir coisas. Como o jogo é sobrevivência, você pode construir e gerenciar a sua própria cidade, trazendo novos habitantes para ela, deixando uma cidade grande e bonita. É meio que um simulador de Japão feudal, como dizem os criadores. Os gráficos desse jogo também estão muito bonitos. Pra quem curte essa temática japonesa e jogos de sobrevivência, eu acho que isso aqui pode ser algo incrível. Ele possui vários cenários diferentes, né, e caminhos muito diferentes que você pode seguir e trilhar com o seu personagem nesse universo. É isso mesmo, os caras criaram um Cyberpunk 2077 de gatos. Esse é o Stray, um jogo que se passa numa cidade perdida, Cyberpunk, onde você controla um gato que foi separado da sua família. Você precisa explorar essa cidade esquecida, que tem ali muitas coisas perigosas, mas também existem seus habitantes, onde você pode comunicar com eles e realizar missões e quests. Pois é, você pode explorar essa cidade, você vai ter perigos que você vai precisar se esquivar, sair disso, e vários cenários de exploração, onde você vai descobrir um pouco mais sobre esse mundo Cyberpunk na visão de um gatinho. E o melhor ainda é que na descrição do jogo fala que ele foi desenvolvido pela Blue 12 Studio, uma pequena equipe no sul da França, composta basicamente por gatos e alguns humanos. É isso daí, que fofinho, né? Por último, nós temos um jogo que chama muita atenção quando seu trailer foi revelado, que é o Replaced, um jogo em pixel art extremamente bonito. Porém, ele ainda não recebeu tantas informações, mas ainda está previsto para lançar esse ano. Espero que não role adiamentos. O jogo, ele é um jogo de ficção científica, passado numa América alternativa lá nos anos 80. Ele possui um sistema de combate livre e fluido. O personagem que você vai se jogar se chama Rich, que é uma inteligência artificial presa dentro de um corpo humano. Ela está tentando se adaptar à vida humana na cidade, conhecida como Fenix City. Então, aqui é uma cidade totalmente hostil, né? Possuem vários inimigos e criminosos, onde você vai lutar e você vai explorar este mundo. O jogo aí é muito interessante e os seus gráficos pixelados são extremamente bonitos. Para finalizar, nós temos aqui Digimon Survive. Digimon é um dos animes da minha infância. Eu prefiro muito mais o anime de Digimon do que Pokémon. Infelizmente, os jogos não são tão bons quanto os de Pokémon, mas o Digimon Survive me chamou a atenção. Eu sei que esse jogo não vai agradar muita gente, pelo fato de que ele é um RPG tático. Mas eu achei de veras interessante essa pegada para Digimon. Aqui, óbvio que você vai controlar os Digimons em batalha com outros Digimons em um cenário de RPG tático. Onde seus próprios Digimons podem desevoluir durante a batalha, ficando mais forte, tendo acesso a golpes mais poderosos para derrotar os inimigos. Para quem gosta desse estilo de combate e é um pouco fã da franquia, talvez vá se sentir bem animado em querer experimentar esse título. E é isso, meu querido. Espero que vocês tenham gostado. Eu não comentei de God of War porque é um título que muita gente já sabe que vai lançar. Então eu não coloquei ele aqui nesse vídeo, mas você viu que eu mencionei ele várias vezes aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau. Tchau.